Música Vejam uma estrela no horizonte, diferente de outras mais. Tem uma luz tão brilhante, imaginem o que ela traz. Um anúncio verdadeiro, não uma notícia qualquer, de um Deus que ama primeiro porque tanto bem nos quer. Sigamos, dizem os pastores, a algo maior nessa vida. Adeus, campos, ovelhas, amores, já é hora da partida. E o que viram naquele encontro, numa gruta fria e singela, um menino envolto em manto, cena de amor a mais bela. Até a vibrante natureza com José e a Mãe Maria, animais, plantas e a certeza de uma noite de alegria. E hoje, Jesus, Deus menino, divina fonte do humano, glória, eis nosso hino e guardai-nos do mal insano. Dai-nos a paz e aos desvalidos, devolvei a estrela de luz, porque andamos perdidos em nossa gruta, Jesus. Amigo e amiga, estamos começando mais um Versos e Preces. Alegria de contar com a sua companhia aqui na TV Horizonte e nas rádios América, Cultura e Educadora de Coronel Fabriciano. E nosso programa de hoje é especial porque nós estamos já nos aproximando do Natal e o nosso programa é natalino. E eu recebo aqui essa ilustre presença, um amigo, já nos conhecemos, João de Souza, grande tenor. Olá. Bem-vindo. Olá, bem-vindo todos. É uma alegria estar aqui com o Dom Vicente de novo, né, Dom Vicente? É, eu estive aqui uma vez já. João de Souza, feliz Natal para você, sua esposa, seus filhos, sua família. Muito obrigado para vocês todos. Você também trouxe um convidado aqui. É, Roberto Molinari, meu parceiro. Já o conheço também. Tem uma arte maravilhosa. Roberto, obrigado pela sua presença. E aqui nós vamos fazer uma apresentação natalina. Isso. Um presente de Natal para o ouvinte, para o telespectador da TV Horizonte. Para você, amigo e amiga. Antes da música, da arte, desse grande presente de Natal para nós, vamos ao momento proclamar a palavra. Nós estamos no quarto domingo do Advento. Ouviremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 45. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade na Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Quarto domingo do Advento, estamos nos aproximando do Natal, noite maravilhosa, encarnação de Deus em nossa história, e esse relato lindo do encontro de Maria com Zacarias e Isabel e as crianças se alegrando, Jesus e João Batista. Essa frase de Isabel para Maria, não mereço que a mãe do meu Senhor, ou uma exclamação, como que mereço eu que a mãe do meu Senhor me venha visitar? É um reconhecimento da graça, o Salvador no seio de Maria visitando a humanidade de Isabel. E o grande canto que nós rezamos também sempre, Bendita és tu entre as mulheres. Maria, a serva peregrina que sai da sua casa para visitar Isabel, levando a graça de Deus que é Jesus. E o Messias se encontra com o precursor, João Batista, aquele que anuncia, que prepara os caminhos de Jesus. Por isso eu convido você, amigo e amiga, nesse quarto domingo do Advento a viver a alegria do Senhor que vem ao nosso encontro. Olha a gratuidade de Deus que vem morar em nossa história. Por isso também, como Nossa Senhora, saibamos promover em nossa vida a cultura do encontro. Acolher o Cristo e levar o Cristo é uma missão única de todo cristão nesse mundo. Desde já, para você e a sua família, a sua comunidade, a sua paróquia, um feliz e santo Natal. E para nos alegrar ainda mais em nosso Natal, nós vamos de canções natalinas na voz de João de Souza. Já podemos escutar uma canção? Podemos, podemos. Vamos lá. Robério. 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 Vente, 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 e mette le rei. Natum videte, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus. Vente, 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 vente adoremus, venite 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 adoremus, ven Ouvinte, ouvinte, até Belém Rede nascido, vosso rei eterno Ouvinte, adoremos Ouvinte, adoremos Ouvinte, adoremos O Salvador Que maravilha, parceria aí, João de Souza e Robério, já os conheci e agora nos dão desse brinde aqui no dia de Natal aqui na TV Horizonte. João de Souza, é muita alegria ter a sua voz, ter a arte de vocês aqui em nossa programação do Versos e Preces e o Natal nosso fica muito mais bonito com a canção. A música evangeliza também, né? Eu acho demais, eu acho demais, porque a música, ela fisicamente, ela transforma, né? Tem diversos estudos que provam isso, que a música, ela vai num ponto que é diferente só da palavra, né? Ela mexe num ponto ali que sensibiliza. A música é genial. Ponto da arte, ponto da alma, do coração, do afeto, da beleza. Daqui a pouquinho a gente volta com mais canções natalinas e com o nosso programa Versos e Preces. Ponto da arte, ponto da arte, ponto da arte, ponto da arte.